O que que seria? Esse aqui, uma música típica que ele menciona, se chama Baneirão. Baneirão? Você também tem um. É, tem um Baneirão. Só que nós fazemos dois por um, não dois por dois. O passo é dois e um. É similar ao Baneirão. Muito interessante. Vamos, vamos fazer um Baneirão que querem ver. E depois fazemos um chote, vamos fazer uma córreo para que eles olharem. Os chotes da Argentina são diferentes. Vamos, vamos fazer um Baneirão que depois... Vocês estão vendo aqui, né? Baneirão. Baneirão é gentil. A ver. Baneirão, vamos. Baneirão! Baneirão! É, o que é legal O que a gente vai aprendendo, mano É, o que é legal 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 É, o que é legal É um projeto de prevenção de condutas adjetivas que o município implementou para atrair os jovens para que conheçam a nossa raiz É, o que é legal 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 Fantástico, fantástico Fantástico, fantástico, parabéns Eu tenho que valorizar o trabalho, fantástico Você pode falar? El Mençu, Ballet Folclórico El Mençu Só letra, só letra Sim, só letra Só letra, fala o nome Soletra é de cifrar E-M-E-S-U E-L, M-E-N-S-U, El Mençu Legal Sim, vale Legal Vamos lá, gente Cultura é isso, então muito legal Show de bola Olha que impressionante que a gente aprende É isso que precisa saber, ocupando a cabeça do jovem A cultura Envolvendo coisas Que fazem bem ao espírito É isso que é legal Suavidade, leveza Aqui, cidade Iguaçu Do lado da Argentina Meu, show, show, show Vambora Vamos que tem mais coisas Obrigado Obrigado Obrigado